Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo para vocês mais um vídeo. E hoje, galera, estou aqui com um vídeo para mostrar para vocês uma novidade bem interessante para quem tem o A54 e o A34 5G. A respeito da OneWise 6.0 com Android 14. Deixa o likezão para poder fortalecer meu trabalho. Os créditos para o Sunlove, sempre fortalecendo a gente com os melhores conteúdos. Então, bora para o vídeo para mostrar para vocês a informação. Bom pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma informação bem interessante. Samsung iniciou testes internos da OneWise 6.0 para o Galaxy A34 e o A52s aí, beleza? Lembrando pessoal, não é o A54, tá? É o A34 e o A52s. A Samsung é uma daquelas empresas de smartphone que está constantemente engajada em manter seu telefone atualizado. Uma coisa interessante é que quase todos os dispositivos Galaxy emblemáticos têm 4 anos de atualização do sistema operacional. Android também 5 anos de atualização de segurança. Segundo relatos, a empresa iniciou testes internos baseados no Android 14 versão OneWise 6.0. De qualquer forma, por enquanto nada foi anunciado oficialmente. Há novos rumores na rua de que a Samsung iniciou testes internos da OneWise 6.0 para seus dispositivos Galaxy de gama média, que são o A52s e o A34. Para esses dispositivos, testes internos foram detectados nos servidores da Samsung. A compilação de Farmer para esses dispositivos são o A52s, ele vem com o Farmer A528BXXU4FWG3Bnado4 e o Farmer do A34, A346BXXU3BWGB. Ao decodificar essas compilações de Farmer, podemos saber se é uma atualização da OneWise ou patch de segurança. E a última quarta letra deste número de compilação diz que é o Farmer, OneWise 6.0. Porque a cada nova atualização da OneWise é do sistema operacional Android, essa letra é alterada. Então, por isso que a gente está falando que é o Android 14, que é OneWise 6.0. É só você ler esse artigo aqui, que é muito importante para vocês poderem diferenciar, pessoal. Então, aqui ó, essa letra aqui, tá vendo? Ela muda quando é um novo sistema operacional, quando é patch de segurança, ele mantém aí, beleza? De acordo com o fato deste número de compilação, pode-se inferir que o teste interno encontrado no servidor da Samsung é a versão da OneWise 6.0 para o dispositivo Galaxy A52s e o A34. Sabe-se também que os testes internos da Samsung e o OneWise 6.0 já começaram para vários dispositivos Galaxy. O que inclui a série Galaxy S23, S22, S21, Galaxy dobrável, bem como alguns dispositivos da série Galaxy A. Todos os testes indicam que a OneWise 6.0 Beta pode começar em breve nas próximas semanas. Então, muito interessante isso daqui, pessoal. Cara, já iniciou os testes internos da OneWise 6.0 para o A34 e o A52s, rapaziada. Então, você pode ver aí que a Samsung está bem rápida aí para poder atualizar seus smartphones, seus modelos. Cara, isso é muito bom, porque assim você não precisa ficar esperando aí muito tempo para poder receber a versão mais recente da atualização. Em quesito da atualização, a Samsung é impressionante, tá? De parabéns, dá de 1000 a 0 na Motorola, né? Mas, enfim, esse foi mais um vídeo. Deixa o likezão para poder fortalecer o meu trabalho. Comenta aqui embaixo nos comentários para poder aumentar o engajamento. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho